Bom dia gente, estou atrasada E eu estou indo Eu comecei uma loucura Estou atrasada para me arrumar para sair Tenho tipo 1h20 Para sair de casa Pronta Almoçada, que eu ainda não almocei Enfim, pronta, em 1h20 Eu estou indo para uma loja Ver se eu acho uma roupa Porque eu estou querendo comprar uma saia branca Há muito, muito tempo Uma saia longa branca E para a roupa que eu ia usar hoje Para a camiseta que eu ia usar hoje Eu tenho outra roupa que combinaria Tenho, mas eu falei Eu queria muito uma saia branca há muito tempo E ia ficar muito bom hoje Eu acho O ótimo é comprar e não ficar bom Mas enfim Aí eu estou indo lá ver se tem para comprar Faltando muito pouco tempo Para ter que sair de casa pronta Mas enfim, ganhar a vida Está um pouco mais caro do que eu gostaria Mas... Eu odeio o pânico que eu sinto Quando eu tenho que falar em coreano Assim, eu não sinto mais Mas às vezes eu faço umas besteiras Igual eu fiz agora Porque ela perguntou Você precisa da notinha? E eu sempre respondo não Aí ela falou Tá, mas dá para trocar Então, tudo bem Eu queria muito essa saia Assim, mas assim Vai que tem alguma coisa, né? Eu não posso trocar mais Então, não sei Peguei um sanduíche também Para almoçar já Agora eu tenho uma hora e cinco Para me arrumar Arrumar minha bolsa Com o meu sanduíche E sair Uma hora e cinco Eu acho que dá Deu tempo Deu ótimo Porque minhas amigas atrasaram um pouquinho também Dollzinhas Fotocard aqui Fotocard dentro da bolsa também Eu ia esquecer minha carteira Mas enfim Vou pegar minha carteira Aí minha roupinha A saia Deu certo também Graças a Deus Que eu... Né? Não vou precisar trocar E é isso Minha blusinha De te amo Para sempre Amorzinho Fiz uma votação No Twitter Será essa Ou a outra Que eu fiz para o show Ganhou essa Então Let's go Esqueci que eu estava gravando Vlog Enfim E a gente vai começar Em um Que é aqui perto De Rabjong É... Perto da estação de Samsung Aí a gente vai subir Da Hongdae Nessa blusa Os tons de branco Estão completamente diferentes Mas enfim, né? Iiiiii Vários tchong Vários tchong Compartilhando Uma loisiga Muito boa Gente, olha isso Vários tchong Vários tchong Vamos fazer uma palavra De verdade Gente, que horror Mas parece que ele morreu Láguerra Só que eu morro Olha isso Parece que ele está olhando Que a barra É isso? Ai, ó Ai, mas mais tchong É aqui Eu sei, nossa Eu não sei o que fazer com o marinheiro E o que pode Enclarece Tem que olhar para o lado Igual ele Não tem nada Enfim Ele aqui na marinha, né? E ele na marinha Bonitinho Ai, gente Que fofura Passa não De verdade Vamos tirar fotinhos Ai, gente Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, vou mostrar aqui, né, o que eu comprei Na lojinha, né, no fim da exposição Do Jimin, então, a sacola Aí, o photobook O photobook, gente, ele é gigantesco Eu não vou mostrar ele em detalhes nesse vídeo Porque, um, ia devorar muito Dois, eu já fiz isso, eu fiz uma live No Instagram, mostrando Literalmente todas as páginas Desse photobook, e tá salva lá no meu perfil Eu vou colocar o link aqui embaixo Mas, tipo, eu passei literalmente Todas as páginas, comentando E tal, então, tá lá É muito grande, é muito linda Se eu fosse vocês, olharia lá Enfim Aí, esse é o ticket que a gente ganhou na entrada Ao verificar a identidade O adesivo que ganhava por comprar a bebida Que eu quase não consegui tomar porque eu não bebo gás E as duas tinham gás O espelho Hello Que era se você fizesse uma compra Então, como eu comprei o photobook e as outras coisas, ganhei Aí, esse daqui é capa pra cartão Esse é o do Rechan De a versão de todos os membros Aí, tá vendo que... Cadê? Enfim, não dá pra ver direito Mas tem o quadradinho Que é o negocinho de metal do cartão, sabe? Mas, enfim, é uma capa... Nesse talvez dá pra ver um pouco melhor aqui, ó É capa de cartão de crédito, né? Pra colar no cartão E eu comprei a versão LP do Rechan Então, tipo, são fotos bem grandes Impressas de muito boa qualidade Dinha de cada membro são seis fotos, né? Então, essa é a capa do do Rechan Aí, as fotos estão aqui dentro Aí, tem uma foto de paisagem E seis fotos gigantescas, maravilhosas Do Rechan Ai, meu Deus Lindo demais, sério Olha isso Enfim Aí, foi isso que eu comprei Tchau